Fala pessoas, tudo bem com vocês? Você, você aí que tá assistindo esse vídeo, você gosta de mágica? Gosta? Então prazer, meu nome é Guilherme Almeida, sou mágico profissional e tenho um convite pra fazer pra você. Mas antes de fazer esse convite eu tenho outra pergunta. Você sabe como que os mágicos fazem para pedir pra que você curta esse vídeo? Não sabe? É mais ou menos assim ó, dedão do joinha, vai... algo assim. Hã? Hã? Gostou? Então fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Você já teve aquela vontade de criar novas amizades? De se destacar no meio dos seus amigos? Ficar mais conhecido na escola ou no trabalho, onde você trabalha? É tímido e gostaria de perder essa sua timidez ou quer conquistar aquele seu ou sua crush na escola? Ou simplesmente teve aquele sonho de ser um mágico, mas não sabia onde procurar esse conteúdo? Então passa no meu canal Escolha Uma Carta. Lá eu faço tutoriais de algumas mágicas, faço performances de mágica na rua pra vocês verem na prática como que funciona a execução da mágica com o seu público. Gravo alguns eventos de mágicas onde eu sou convidado. Faço duelos de mágicas com outros mágicos e claro, faço algumas performances pra conseguir bugar a mente aí de vocês com o mundo da mágica. Então se você tem o interesse de assistir algumas performances de mágica e ser bugado ou de simplesmente aprender algumas mágicas, acesse meu canal e escolha uma carta que você não vai se arrepender. Então se você tem o interesse de assistir alguma coisa. Então se você tem o interesse de assistir alguma coisa.